É isso aí amigo, vem comigo que eu quero ver, já tá acabando, segura Como eu te diria o teu pão fez de tudo, no jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não conseguiu Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza, me disse também Que gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro não quer viver Amém